Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um Aulão dos Subs. Ficamos aí algumas semanas sem postar, acabei não me organizando bem, não fazendo o que eu deveria fazer na organização das aulas, mas agora voltamos com tudo para o Aulão dos Subs, hoje analisando a conta do Marcelão, que já meteu no nome do time ali, Williams FW14B, peguei a referência viu, peguei a referência Marcelão, se você pegou também a referência, coloca aqui nos comentários. E antes de começar o vídeo, a análise, o nosso Aulão, eu queria pedir para você acompanhar a nossa parceira You7by, o link está na descrição, utiliza o cupom COLAI, ganha desconto, GG é tudo nosso, fechou? Então vamos lá rapaziada, primeira coisa de todas aqui, quando a gente começa o Aulão, a gente vai analisar o time do nosso adversário. O adversário aqui, ele tem uns jogadores até diferentes, né? O que eu posso ver? O time dele muito rápido pelas pontas, uma transição muito rápida do meio para o ataque, porque tem Maquelele, tem o Vasquez, que também é bastante ágil, e a defesa rapaziada, muito rápida, né? Então é um cara aí que pode jogar sim com a defesa mais alta, para evitar que o adversário aí fique com muita posse de bola na frente da sua zaga. Porém, ele vai ser suscetível ao triângulo, mas ele tem defensores rápidos, então bora ver como é que foi essa partida, tomando um cafezinho brabo, né? Vamos lá, vamos analisar, beleza, o adversário já tomou a chapada ali, o Marcelo já puxou a tabela. Beleza, beleza, o Maquelele monstro, o outro Maquelele. O cara tentou um super cancel, jogo bem truncado, né rapaziada? Estamos aí com seis minutos, já percebi algumas coisas, daqui a pouco eu vou falar, vamos esperar o jogo rodar mais um pouquinho. Boa jogada, bom passe, forçou, beleza. O que que eu já percebi neste primeiro momento defensivamente aqui com o Marcelo? Ele usa bem o conter com o companheiro, ele é bem inteligente, mas ele comete dois erros aqui, que são com o jogador, o mesmo erro em posições diferentes, que é tirar os volantes e ou zagueiros da posição, tá? Ele tá dando combate muito lá na frente, ao invés dele segurar o volante lá atrás e retardar o ataque do adversário com os seus atacantes. Então, esse é um erro que eu já percebi na defesa. No ataque, eu vi dois erros aqui, o primeiro, paciência, ou a nossa querida e amada calma, né? Tá faltando um pouquinho de calma aí pro Marcelo. Além disso, eu acho que ele está correndo muito com a bola. E ambos os jogadores estão trocando ataques, né? Com dez minutos, é ataque contra ataque, né rapaziada? Ataque, 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 muita correria. Beleza, vamos seguir analisando aqui. Passe previsível, como eu falei, sem paciência pra atacar. E o adversário correndo também, vejam como é uma troca, né? Um jogo muito rápido, é uma troca de ataque, é ataque contra ataque. Beleza. Ali faltou um drible um pouco melhor, né? O heel to heel é um drible mais pra você ganhar espaço, não pra você passar pelo adversário, né? O heel to heel é mais um drible pra você ganhar espaço quando você tá livre. Chutou em cima do Dani Olmo ali, triste. Duas vezes ele fez aquele cortezinho sambando, é uma boa jogada. Beleza, dezessete minutos. Olha que jogo corrido, hein rapaziada, tá doido. Ó, cursor muito atrasado, ó, cursor tá lá atrás. Demorou pra trocar o cursor, deu carrinho ali. É, vamos lá então, analisar aqui a questão do gol, né? Beleza, vamos voltar aqui. Primeiro, a jogada, né? Ele fez duas vezes aqui, ó. Uma boa jogada. Infelizmente, a Burreligência Artificial não deixou ele fazer o gol, tá? E o FIFA, ele pune muito quando você não faz o gol aqui, certo? Olha o que que tá acontecendo, ó. Ele está com o time muito à frente. Neste caso, rapaziada, o melhor é você tentar cercar o jogador adversário que tá com a bola pra atrasar a chegada dele ao ataque, pro seu time se recompor defensivamente. Veja que no ataque ele tem seis jogadores aqui, ó. Seis jogadores do meio campo pra frente. Isso quer dizer que, pra ele, só vão sobrar os quatro defensores, né, rapaziada? Então, isso é perigoso, tá? Isso é perigoso. Então, beleza. Aí, fechou. Ele não fez isso, né? O adversário saiu jogando, tocou pelo meio. Vamos lá. Ele recompôs, ó. Só que olha o que que ele faz, ó. O ao ar, isso também é um erro muito comum das pessoas no FIFA. O que que acontece? Eu vou abrir a mesa tática pra mostrar isso pra vocês também, ó. O que que acontece no FIFA, rapaziada? Toda vez que você tem o seu time marcando aqui, ó. O que que acontece? Se você vem com um jogador e bota ele na posição errada, suponhamos o cinco tá aqui na posição certa, o oito tava aqui, o que ele tem que fazer? Correr pra cá. Se você bota ele pra cá, desorganiza o time. Então, ó. Prestem atenção no que que acontece nesse momento, ó. Vamos lá. Fiquem olhando a movimentação, ó. Tocou. Olha ele voltando com o ao ar, ó. Ó. Quanto mais o ao ar corre pra atingir um espaço, porque, ó, aqui a defesa, mesmo sem ele mexer, a defesa bagunçou. Só que quando ele vem com o jogador correndo pra atingir um espaço que tá ocupado por outro, o zagueiro se movimenta. Presta atenção nesse zagueiro vindo pro lado aqui, tá? Olha de novo o que que o zagueiro faz. Sabe por que que dá pra ver isso nitidamente? Porque como o Neymar corre pra cá, quem tinha que se preocupar com o Neymar era esse cara, mas é o outro que vem. Por quê? Porque ele vê que tem um outro cara atacando o espaço que ele tava marcando. Olha de novo. Presta atenção nisso, rapaziada. Isso é muito importante pra vocês entenderem. Ó, pegou. Ó. Ó, ó ele correndo. Ó, ó, ó. Aí, ó, quando ele voltou e posicionou, a equipe ficou marcada certinha, e agora é esse cara que correu atrás do Neymar. Então, quando você vai puxar o seu atacante, o seu meia, volante, pra posição de um zagueiro, isso dá uma bagunçada na defesa. Não sei por quê. Jogo mal feito. Aí o adversário vem com a bola na ponta. Aqui, beleza. Ele tava usando o teammate contém. Deveria ter continuado. Por quê? Aqui você coloca o cursor no seu volante. Pra quê? Pra marcar esse passe aqui, marcar essa bola aqui, e deixa o teammate contém no lateral. Por quê? Você só vai mudar pro lateral se o cara for agressivo. Só que aí o que que aconteceu? O Marcelo mudou e deu o carrinho. Aí é um abraço. Se ele foi seco duas vezes, tomou um golaço ali do Vasquez. Então, vamos lá. Mais algumas coisas que a gente tem aqui pra poder acrescentar. Carrinhos, sem necessidade. Marcar correndo dentro da área. E no ataque, o que que ele tá fazendo? Levando a bola até o adversário. E além disso, rapaziada, outra coisa que ele tá fazendo é jogando muito pra frente. Por que que é necessário abrir o time do adversário? Eu vou explicar pra vocês aqui na mesa tática, ó. Suponhamos que aí, ó, você tá aqui agora defendendo, né? Beleza. É o time de azul que tá defendendo, tá? É o time da defesa. Você está com a bola aqui, ó. Com o seu número 9 tá enfiado lá dentro. O 10 aqui tá armando o jogo, né? Tá aqui o 10, meio que infiltrado. Você tem um volante aqui, você tem um ponta pelo lado aqui, o ponta pelo outro lado e o outro volante aqui, tá? O lateral já chegou aqui no ataque, junto com o outro lateral. Então você tá com o time todo atacando, a bola tá no 8. Por que que é necessário você abrir o time do adversário? Toda vez que você vai rodando a bola, utilizando ultrapassagem, tabela, aproximação, você faz com que a automaticidade do jogo te ajude. Ou você faz com que o seu adversário tenha que se preocupar com o jogador. Por quê? Olha esse lance aqui, ó. Suponhamos que eu tô com a bola aqui com o 8, certo? Eu tô aqui, ó. Esse 11 tá aqui, ó. Se eu der o comando pra ele ultrapassar, ele vai entrar. Se ele entrar, rapaziada, e ninguém marcar, eu meto a bola nele. Se ele entrar e o meu adversário acompanhar com o 2, olha aqui o espaço que você tem de linha de impedimento. Aí você pode fazer o quê? Aqui, ó. Bola aqui, ó. Pá, pá. Ok? Ou, suponhamos que o meu adversário faz errado. Ao invés dele acompanhar aqui com o 2, na hora que ele entrar, ele acompanha com o 4. Passe pulando aqui no 9. Toda vez que você tá com a bola no ataque, você tem que gerar a movimentação do seu adversário. Você tem que rodar a bola pra fazer o time dele girar, pra fazer o time dele abrir, se desmarcar. Então é por isso que a gente recomenda sempre rodar a bola no ataque, ao invés de ser incisivo logo no começo da jogada, beleza? Porque aí, como o time do cara tá marcado, você entrega a bola pra ele. Ele vai tomar. Primeiro erro, né? Uma coisa que acontece demais, rapaziada, demais. O erro ofensivo, tá? Ele faz com que você tome o gol lá atrás. Por quê? Você não faz a jogada correta aqui, você entrega a bola pro cara, o cara vem no contra-ataque. Olha aqui esse adversário, ele tá jogando, na minha opinião aqui agora, ele tá com 5 atrás, ó. Ou numa 3-5-2, ó. Dá pra ver que ele tá com o time bastante ofensivo e 3 zagueiros. Aí o que que ele faz? A mesma jogada que ele fez o tempo todo, ó. A tabela. Aí o adversário roubou a bola. Olha o que que ele já fez. Tirou o zagueiro da posição. Tirou o zagueiro da posição, o que que acontece? Aqui, ó. Olha onde que o cara tá. Olha a distância que o cara tá do gol dele. Ele não precisa ir pro all-in aqui. Não precisa ir pro tudo ou nada. Cara, só cerca e vem andando pra trás. Só que aí o que que ele faz? Troca o cursor e tenta o bote. O adversário acerta o scoop turn, corre com a bola, ó. E aí, ele tentou dar o carrinho e acabou fazendo o pênalti. Não precisaria dar o carrinho. O Van Der Saar ia pegar a bola. Agora vamos ver no pênalti. Belo pênalti. O cara correndo com o Oro City. Parou. Por isso que eu falei, o Marcelo tá correndo muito na marcação. Tá correndo risco. Tá dando passe difícil. Passe marcado. Tem que tá mais claro pra tentar dar o passe. Isso é importante no jogo. Beleza. Tá vendo? Ele sabe usar, cara. Ele sabe fazer um ball roll. Ele sabe ajeitar o corpo. Ele só está, na minha opinião, tiltado. E a gente vê, às vezes, ali, que por tá nervoso, por tá com pressa, você erra. Até o que você sabe fazer, você faz errado. Não pode jogar assim. Tem que ter bastante paciência, controle emocional. Olha lá ele triangulando. Perfeito. Olha os passes. Faz o ball roll, limpa o passe. Olha isso, ó. Foi uma boa jogada. Ele errou, tava impedido, mas foi uma boa jogada. Agora levou na sorte. Não pode dar tanto carrinho assim dentro da área. Ali, agora, já deu pra ver que ele não tá calmo. Ele tá nervoso. Dá carrinho assim dentro da área. Ó. Ele vai bater lá, ó. Quer ver, ó. Hum, bateu no meio. Mas, ó. O primeiro pênalti, ele mirou, deu pra ver. Esse daqui, ele tava olhando pra esquerda e soltou no meio. Mas, tá vendo? Aí, acabou. Com 60 minutos, 3x0 é muito difícil, ó. Boa jogada. Deu o ratinho pra sair. Foi bem. Rodou a bola. A bola não pivou. Olha isso. O adversário dele não tem capacidade de fazer uma jogada dessa. Ele tem. Com todo respeito, o adversário dele não sabe. Olha a jogada que ele fez, rapaziada. Qualquer cara faz essa jogada aqui. Olha isso, ó. Dominou. Deu o ratão pra abrir o espaço. Rodou a bola. Tocou. Achou o pivô. Dominou. Já fez o ratinho. E fez o gol. Não é qualquer cara que faz isso. É quem sabe jogar. Mas é cara que tá desconcentrado. Agora, ele foi lá e fez a jogada certa. Tá vendo? Então, é triste porque ele sabe. Tem as condições. Domina, mas fica muito nervoso no jogo. Acaba não pensando o jogo. Parece que ele passa o jogo só jogando. Tem que pensar o jogo. Porque ele sabe o que fazer. Ele tem qualidade. Estamos chegando ali a 75 minutos. Eu já teria mexido no time, né? Ele não mexeu ainda. Também não mexeu na tática. Ó, boa jogada. Mais um golaço. Mais um golaço. Parece que agora ele concentrou na partida. Parece que agora ele concentrou. E o adversário dele não tá conseguindo chegar no gol dele. Olha pra vocês notarem o que que acontece quando você tá nervoso e quando você não se concentra pra partida. Tocou de primeira. Tá impedido? Tá impedido? Golaço. Caras, é assim, é absurdo o cara ver isso daí. De verdade, velho. Porque olha a diferença do nível de jogo dele agora. Não tem nem o que falar. Agora ele está jogando. Sabe? Parece que ele deixou o cara fazer três gols e quis empatar. Porque é um absurdo, velho. Acabou errando o passo e ficou no empate. Então, é o que eu falei. Parecia um jogador diferente no segundo tempo. Ainda cometia alguns erros? Sim. Cometia esses errinhos bobos aqui. Tava tirando o volante zagueiro. Dando carrinho sem necessidade. Correndo muito atrás do adversário pra marcar. Onde ele deveria fechar mais os espaços. Ofensivamente. Paciência. Ainda acho que ele está fazendo muito a tabela. Precisa rodar mais a bola. Algumas vezes ainda está correndo com a bola. Está levando a bola até o adversário. E está jogando muito pra frente. Então, aqui, no caso, é necessário antes abrir o time do adversário. Rodar a bola. Usar as pontas e usar mais dribles. Como ele começou a usar ali o ratinho e fez os gols. Então, Marcelo. Essas são as minhas dicas. Acredito que se você jogar como jogou o segundo tempo. Com mais calma. Pensando mais no jogo. Com mais tranquilidade. Você é um outro tipo de jogador. Agora. Você jogar como você jogou o primeiro tempo. É pra tomar 3, 4, 5 a 0. Que tá. Se pegar um adversário muito bom. Então, jogue da mesma forma que você jogou no segundo tempo. Adicionando esses pequenos detalhes. E principalmente, ó. Concentração. Pensa o jogo. Só joga o jogo. Estude e analisa o jogo. Tá. Não pense em nada que é externo. Nada que tá fora daquilo ali. Que com certeza. Você tem muita qualidade aí. Pra botar em prática mais coisa na sua gameplay. Usar bem o ratinho. Rodou a bola naquele primeiro gol do cantonar. Muito bonito o seu gol. O gol do Dalglish. Mostrou recursos. Fez a cavadinha. Fez a tabela. Deu passe por cima no gol do Dalglish. Então, são várias coisas que você sabe fazer e não tava fazendo. Só recomendo. Você tentar ser um pouco mais imprevisível. Adicionar mais dribles e jogadas na sua gameplay. Que com certeza você vai evoluir pra caramba, mano. Beleza? Vocês do YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser participar. Manda o seu sub. Vai lá na nossa live dos subs. Mesmo você não sendo sub. Você pode acompanhar o aulão. Mas se você for sub. Você vai ter a oportunidade de ter a sua gameplay analisada. Beleza? Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. Sigam a região lá na Twitch. Siga no Instagram. Siga também lá no Twitter. Beleza? Tamo junto. Um grande abraço. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.